E aí galera beleza? Bom no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre partículas, eu vou fazer um pouco sobre esse efeito aqui que eu acabei de criar onde a gente controla a escala e também o birth rate de partículas a partir da boca e também como criar esse efeito de fumaça aqui como eu usei esse material para vocês terem uma noção de como criar esse tipo de efeito então vamos fechar aqui, criar um novo em branco ok primeiramente a gente vai adicionar o nosso retouch de sempre lembrando que eu sempre uso os valores entre 15 e 20, 20 é o máximo a gente pode chamar aqui de face mesh retouch e agora a gente vai criar aqui nossas partículas é como a gente quer que ele vá para frente então a gente vai fazer a rotação aqui do eixo x tá então aqui a gente vai colocar 90 no eixo x e agora a gente pode ver que ele vai para frente vamos jogar aqui dentro do face tracker aqui embaixo do retouch vamos colocar ele um pouquinho mais para baixo 0,05 ok e agora a gente vai criar o nosso material vai ser o material partículas essa imagem aqui galera eu encontrei no google tá ele é em formato png então eu vou arrastar aqui e aplicar e vai ter esse efeito então a gente vai mudar aqui em blend mode para add para poder criar esse efeito de fumaça tá agora a gente vai mexer aqui no nosso emissor de partículas primeiramente a gente vai alterar a escala e a gente vai alterar também o birth rate então vamos clicar aqui em birth rate e clicar aqui em vertical escala scale né ok tá os dois aqui agora a gente vai vir aqui no nosso face tracker aqui em interactions, create e mouth open deixa eu só arrastar para cá ok agora o que a gente vai fazer é o seguinte é o que a gente quer que quando abre a boca ele comece a produzir partículas e quanto mais aberto a boca maior vai ser a escala então a gente vai pegar o valor aqui do mouth openness a gente pode usar esse valor aqui só para poder entender quando eu abra a boca ele aparece um valor ali então a gente vai ligar ele aqui na escala só que está muito exagerado então a gente vai usar aqui um divide divide 15 o que acontece quando a gente está com a boca fechada a escala é igual a zero quando a gente vai abrir na boca vai aumentando e surgindo essas partículas bem pequenas vamos aumentar também aqui o lifespan das partículas para 3 segundos e a gente consegue criar esse efeito está tendo muita partícula no birthrate vamos diminuir ok e caso você queira controlar o birthrate aqui pela a boca aberta ou pelo mouth openness você pode colocar aqui mas aqui a gente vai precisar de um multiply vamos usar o multiply vezes 5 vezes 10 e a gente consegue fazer essa alteração aqui na quantidade de partículas no birthrate e também na escala de partículas criando esse efeito outra coisa que você pode fazer é mudar aqui a cor você pode colocar verde e assim simular vários várias coisas como fumaça fogo é não necessariamente com essa partícula esse png que a gente está usando tá você pode procurar por smoke png no google e vai ter vários modelos onde você pode baixar e usar como partícula de fumaça no seu filtro bom galera basicamente é isso tá se inscreve no canal aí deixa o like quem não baixou os projetos ainda a gente está deixando o link aqui embaixo onde você pode ter acesso a 36 projetos que a gente desenvolveu durante as aulas então vai lá clica lá dá uma força para a gente vai lá no nosso instagram também tá segue a gente lá a gente está postando bastante coisa e a gente está com vários projetos aí em breve a gente vai começar a ter uma interação maior com vocês então valeu galera até o próximo vídeo e falou e aí